Música A Alerj celebrou nesta segunda-feira os 20 anos do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado em sessão solene no plenário do Palácio Tiradentes. Criado em 2003 pelo Parlamento Fluminense, o Fórum tem o objetivo de aproximar o poder legislativo da sociedade civil e outras instituições do setor produtivo do Rio de Janeiro. Para a deputada Tiaju, que presidiu a sessão, a comemoração também é um momento para renovar o pensamento de desenvolvimento sustentável do Parlamento, garantindo estratégias relevantes para o futuro, com o Estado cada vez mais próspero e justo para todos. O objetivo principal do Fórum já é bem específico, o desenvolvimento econômico do nosso Estado. E isso aí é em quatro mãos, todos participando, as oito câmaras setoriais, discutindo amplamente. A população que acompanhar aí no site do Fórum vai ver o quão intenso é o trabalho. As reuniões duram cerca de duas horas de debate, discussão amplamente, para que todos, e principalmente aquele que está na ponta, que é o cidadão, ele possa ser contemplado com esse desenvolvimento, que é a geração de emprego e a geração de renda. A Alerja é a única Assembleia Estadual do país a possuir um fórum com esse espaço de participação coletiva em prol do desenvolvimento estratégico do Estado. Para o subdiretor do Fórum Permanente, essa iniciativa faz parte de um parlamento democrático que há 20 anos vem de forma conjunta, pensando formas para o crescimento socioeconômico do Rio de Janeiro. O fórum não deixa de ser um símbolo de gestão democrática, uma gestão democrática participativa. E por quê? Porque você consegue ter um espaço coletivo onde você ouve a sociedade civil organizada, a academia, a representação das empresas, e com isso a gente ajuda ao legislativo a concluir políticas públicas, leis e tudo mais. Eu diria que o fórum é um portal de realidade, um portal de realidade, onde através dele a gente consegue auxiliar e mudar o nosso Estado. Ao todo, hoje são 67 instituições do setor empresarial, acadêmico, além da sociedade civil organizada, que participam e contribuem para o funcionamento e a relevância do fórum. Elas foram homenageadas na cerimônia e representadas pela advogada da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Ela destacou a importância dessa multiplicidade na construção de políticas para o Estado e o quanto isso é fundamental para a legitimidade das leis e o futuro da democracia. Essas instituições, elas ajudam, tem técnicos, tem pessoas de muita qualidade, que trazem as informações, que ajudam a aperfeiçoar esse processo legislativo, tanto aperfeiçoar as leis que a gente tem, como propor novas leis também, dentro dessa expectativa que a gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro, com mais qualidade. Então, com base em informações confiáveis, com base nessas informações técnicas, a gente consegue que essas pessoas, que esses deputados, que essas deputadas, tenham mais elementos realmente para fazer leis mais sólidas, mais legítimas, que tragam mais parcelas da população para dentro desses textos, que depois terão que ser cumpridos por todo mundo. Nesses 20 anos, o Fórum já debateu e reuniu inúmeros estudos que ajudam a organizar políticas públicas de desenvolvimento. Foram projetos de infraestrutura, iniciativas de fomento à economia, à cultura, educação e turismo, além de 11 leis propostas e aprovadas. De acordo com o diretor-geral da ALERJ, que representou o presidente da Casa, isso também mostra a importância do Fórum na criação e no aperfeiçoamento das leis do Estado, como apoio ao trabalho do Legislativo. Ele também ressaltou o compromisso da Assembleia com o progresso do Estado e em dar mais visibilidade às ações do Fórum. A gente precisa dar mais visibilidade a essas atividades do Fórum Permanente, dada a importância da divulgação de conhecimento, do debate de ideia, de conhecimento que o Fórum traz para a casa. Ela se qualifica, na verdade, a discussão dos projetos de lei e também das propostas que podem ser vinculadas a indicações legislativas ou outros projetos de lei, tanto na temática da sustentabilidade quanto uma série de outras temáticas que até mesmo a gente surpreende, a gente que está na casa, com a riqueza de discussões que o Fórum traz. Legenda Adriana Zanotto